O Espaço Baby surgiu há 13 anos atrás, de uma necessidade minha como mãe de buscar um lugar para deixar minha filha, um lugar que eu pudesse me sentir segura, um lugar de confiança e também que atendesse as minhas expectativas com relação a todo o desenvolvimento dela. O Espaço Baby surge dessa necessidade e aí a gente trouxe para a feira, com muita inovação, foi a primeira creche de feira a ter um sistema de monitoramento de câmara, isso na época foi uma grande novidade na cidade e aí a gente começou a desenvolver um trabalho. Então hoje somos referência na cidade, no ramo de berçário, é uma trajetória de muita luta, de muita garra, de muita perseverança. Dependente do segmento que você escolheu, que o que você planejou, você execute. Tudo o que você planeja com amor, com determinação, você com certeza vai obter muito sucesso. Tenha foco, determinação, que com certeza o resultado vai ser vitorioso. Nunca desista dos sonhos de vocês. Façam, escolham por amor e sigam em frente que com certeza vai dar tudo certo. Estou muito feliz em estar participando, sendo homenageada nesse troféu tão importante para a nossa cidade, para nós como empresários, esse reconhecimento é muito gratificante. Agradeço primeiramente a Deus por me fortalecer diariamente nessa luta, nessa batalha e nessas vitórias. E agradeço também a toda a minha equipe, porque Jamila e sozinha não seria Espaço Baby. Toda a equipe, por toda essa trajetória, todos os pais, os familiares que confiam no nosso trabalho, que acreditam e que por isso estamos aqui, depois de tanto tempo no mercado. E agradeço também a minha filha, Gabriela, que foi o motivo do Espaço Baby Existir, foi o nascimento dela, ela que trouxe todo esse projeto ao nascimento dela. Então agradeço muito também a Deus por ter colocado esse anjo na minha vida. Música Música